Alô, nação rubro-negras! Estamos de volta! Mais um vídeo aqui no canal Raflamelo com imagens do embarque do Mengão. Bruno Spindel vai falar sobre especulações de mercado. Existe alguma coisa com o Patrick do Internacional? Marinho do Santos? Michael, rapaz, que resenha com o Michael antes de embarcar para o Equador. E você que está chegando agora, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho e você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber vídeos como esse. Você acompanha agora a chegada do Flamengo na tela! Olha o Rogério Senna aí. Está ali mais um sexto. Ali é o auxiliar técnico do Rogério Senna. Olha aí, gente. Já dá essa moral, se inscreve aí no canal, dá essa força. Olha o Juan aí, ó. Juan, jogadores do Flamengo ainda vão descer, estão lá dentro. Seguranças. Olha aí, minha gente. Aquele lá é um jogador, vamos ver quem é. A senhora não tinha falado nada. É um jogador. Esse aí é o preparador de goleiro. Olha o Diego Alves aí. Diego Alves. Pegou muito ontem. Pegou muito ontem. Agarrou pra caramba. Olha o Diego Alves aí. Goleirão do Mengão. Olha aí. Dá essa moral aí, galera. Se inscreve no canal. Já deixa o seu like. Porque o teu like ajuda pra caramba o nosso trabalho. Olha aí. Maurício Isla. Léo Pereira. Léo Pereira. Léo Pereira aqui. Recentemente. Vocês sabem. Vocês sabem. Olha o Willian Arão aí, ó. Novo andar. Está escolhendo ali, procurando a sua mala. Olha aí, ó. Olha o Bruno Vianas. A chegada do Flamengo para ir passar para o Equador. O Willian Arão já pegou com a mala. Está partindo, hein? Esse é o embarque do Menão. O ônibus do Flamengo bonito, hein? Olha aí, ó. Tudo lindo. Feito do Vermelho. Do Melo Veto. Jogamos juntos. Luto pra caramba, né, galera? Olha aí, ó. Olha que legal. Olha. Olha. Daqui a pouco, o jogador do Flamengo irá falar com a gente aqui, tá? Olha aí, ó. O Hugo, Neneca. Nosso goleirão. Olha o Pedro aí. Ele está com morar. Ele meteu um hat-trick ontem. Olha o Renê. Lateral esquerdo. Felipe Luiz. Vai ficar com sono, hein, Felipe. Vai com sono, hein? Olha o Arrasca. E o homem aí, ó. O Felipe está libertado com a galera. Esse cara é outro patamar, né? Outro patamar. É, unidade pura. Olha aí. Olha aqui, isso aí. Isso aí é o... É o Muniz. Olha o Muniz aí. Viu? Olha o Muniz aí. Eita, isso aí. Tá de boleta pra brilhante, não, hein? O Rodrigão. É o atrapalha. Então, Max? É o Max. Olha o Mateuzinho. Mateuzinho. Mateuzinho tá bem, hein? Tá com moral, hein? A gente tá... E a galera vem cochilando. Tá bem, né, cara? Jogaram ordem. Tão cansado. Olha aí, o Vitinho. Isso aí tá com moral, hein? O Vitinho jogando bem. Reencontrando o futebol. Olha o Bruno Henrique aí, ó. BH27. Olha o Bruno. Nosso volante. E esse aí? Esse aí quem é? Esse aí vai ter o Ribeiro. Vai ter o Ribeiro. Vem pro Contestado. Contestado, mas... Terça-feira é tudo dele. Terça-feira é tudo do bravo. Tudo do Edwin que é o Ribeiro. Daqui a pouco, teremos aqui um entrevista, tá? Do jogador do Flamengo. Um dia. Parece que será o Michael. O Java 19 vai falar com a gente aí. Então, já fiquem até o final pra acompanhar a entrevista do Michael. Michael que jogou bem ontem. Returbou as assistências. Agora eu paro o gol do Pedro. O Pedro colocou três gols ontem. Olha ele aí já. Michael. Olha o bravo aí. Michael, Michael. Vamos lá. Vamos lá. E tacar uma nessa hora. Agora sim. Isso aí. Um mixo aí. Michael, o que passa pela tua cabeça, rapaz? O líder de assistências no Brasil hoje, depois de tanto esforço que você fez pra poder dar a volta pra cima na tua carreira? A gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar que é uma hora. Agora eu volto a entrar. Uma hora as coisas voltam a acontecer. E o atleta tem que ficar preparado. Então, eu tenho que agradecer, a vontade de Deus, e os companheiros que me ajudaram esse tempo todo. E que eu possa ajudar mais eles aí dentro de todo. Michael, a gente teve uma conversa um tempo atrás onde você falava que um momento ia chegar. Esse momento ia chegar. E eu lembro que eu sempre falava pra você, cara, aquele futebol que você apresentava no Goiás, ele vai chegar. E eu percebia que você tinha essa calma e sabia que ele ia acontecer, seu staff também. Agora, é só se manter focado e acreditar e aproveitar essas oportunidades que você tá tendo? Sim, como eu te disse aquelas vezes, o cara precisa só ter confiança e eu preciso acreditar. Trabalhei muito, como eu venho trabalhar todos os dias, e todos os dias eu tenho que me dedicar e tentar aprimorar nos meus erros. Vou errar, vou. Mas eu sempre vou estar tentando acertar meus erros pra que eu possa também ajudar a minha equipe. E assim foi. Então, eu pretendo trabalhar mais ainda pra que eu possa ajudar a minha equipe. Michel, fala de coisa boa aqui. Depois de duas arrancadas e duas assistências pro Pedro, ele pagou o café ou pagou o churrasco hoje pra você? Não, ele vai pagar o café. Vai pagar o café, porque viagem agora é longa, vai me servir no navio agora. Depois da correria toda, foram quantos hambúrgueres lá? Porque eu vi o pessoal fazendo hambúrgueres pra vocês. 1.3, velho. 1.3? Michel, depois do desempenho ontem, do resultado, qual é a sua expectativa pra sua atuação e pra atuação do time agora na Libertadores amanhã? Ah, eu espero que a gente possa ganhar. Seja quem for entrar jogando ou tem que jogar, a gente vai estar preparado. Porque se tem alguma coisa que a gente quer ganhar, quem jogar eu não sei, mas quem entra possa dar o seu melhor e que a gente possa voltar nesse viagem capitão. agora eu vou chamar meu amigo Wesley Ramon do canal Urubu Interativo. Ele bateu um papo com o Bruno Spindel, diretor executivo, ele que trabalha ao lado de Marcos Braz na contratação de jogadores, trabalha também na saída e ele vai falar sobre as especulações do mercado. Fala comigo, Wesley! É isso, Rafa! Flamengo já saiu do ônibus, os jogadores passaram por aqui, falaram com a gente, né? O Bruno Spindel e também o Michael. Eu vou pedir, Rafael, pra você dar aquela moral e colocar na tela aí as entrevistas e também o desembarque. Fica a seu critério. Valeu, Rafa! Tamo junto, daqui a pouco eu volto. Boa tarde. Vudo se falar no Sul que o Flamengo tá ali entrando em contato com o Patrick, com o representante do Patrick e tal. Marinho também foi falado. Existe alguma coisa? Tem algum contato mesmo ou só as população? No momento não tem nada. A gente não tá contratando nenhum atleta. Todo mundo sabe aí que os grandes esforços do Flamengo hoje aí tem conseguido aí e assim, tá planejado e tá, assim, vamos dizer assim, tranquilo, né? Da gente conseguir manter as contas em dia e cumprir o orçamento e não estamos contratando ninguém hoje. Então, basicamente é isso. Acho que responde a todas as perguntas aí e o principal de sempre que é o foco no esportivo. O grupo é muito forte. A gente confia muito no grupo, confia muito no treinador. Vê o trabalho do dia a dia, vê o resultado que a gente tá tendo nos jogos aí. e vamos brigar por todos os títulos dessa temporada. O último jogo do Flamengo lá, do Equador contra mesmo a LDU, foi de derrota, né? Uma lembrança ruim. 2x1 de virada. Como é que tá o coração e a mente dos jogadores, psicológicos, pra chegar lá e tentar reverter um resultado que ultimamente não tem sido favorável pro Flamengo lá? Todo mundo muito focado no jogo aí. Sempre o maior desafio é o próximo, né? O próximo agora é a LDU. O pessoal descansou bem aí. Vamos viajar agora. Uma viagem longa. Trabalhar, focar no jogo de terça-feira. A gente já conseguiu em 2019 bom resultado lá na altitude, até mais alto lá em Oruro, né? Então, espero que a gente volte, o time tá preparado, volte de lá com um bom resultado. Então, o pessoal tá confiante e trabalhou pra poder voltar com um bom resultado de lá. Cara, eu queria perguntar pra você sobre esse momento do Flamengo que eu tenho ontem, com os meninos, com os jogadores muito contestados de estar com o ano, com o time, o que é o Flamengo? O que você fala desse momento para os dois jogadores? Como é que o Flamengo é importante? Essa deslata dele? Acho que é sempre importante todos contribuírem. A gente conta com todos os jogadores do elenco. É uma temporada longa, dura, difícil. Jogos domingo e quarta aí, a temporada inteira. E a gente precisa de todos bem. É normal a oscilação dos atletas aí ao longo do ano. É normal, acontece. E acho que tem que sempre um ajudar o outro, da força, o grupo da força, a gente. Que os objetivos aí são comuns. O que importa aí é o coletivo, o Flamengo chegar às vitórias e às conquistas. Sobre o Gerson, ele não viaja com o time, tem problema físico. Qual a situação dele? E qual a falta que faz de jogador de liga do Gerson? Qualquer jogador no nosso elenco sempre vai fazer falta. O Gerson é um grande atleta. Como o Marcos falou, a gente não entende por que ainda não foi chamado para a seleção. Ninguém entende. Acho que nem a torcida, nem qualquer brasileiro, nem ninguém dentro do Flamengo entende por que ele ainda não foi convocado para a seleção. Sempre vai fazer falta um atleta desse nível. O departamento médico pode dar informações mais detalhadas, mas assim, a gente está aliviado que, enfim, embora o exame tenha apontado lesão, que não é uma lesão grave, é uma lesão relativamente simples e a gente espera que o mais rápido possível ele possa estar de volta à transição, aos treinos e ajudando a gente em campo. Enfim, recentemente saiu um boato, não sei se consegue, de que o Jorge Jesus estaria insatisfeito, forçando talvez uma saída lá do Benfica e muitos já se falam que o Flamengo seria o possível destino. Muito bem que você acabou de dizer que a diretoria confia no Rogério Senna, confia no treinador, mas existe algum tipo de contato? Poderia, talvez, o Jesus voltar um dia ao Flamengo? Olha, a gente está muito feliz com o Rogério, muito feliz mesmo. A gente, além dos resultados que estão acontecendo em campo, com pouco tempo o título brasileiro, Supercopa, Taça Guanabara, liderança da Libertadores, um bom resultado no primeiro jogo da semifinal do Carioca, boa produção em campo, os atletas se recuperando e subindo de produção. além da gente estar feliz, o Jorge Jesus escolheu o caminho dele lá no Benfica, tem contrato longo lá com o Benfica e acho que essas duas questões respondem tudo. E muita gente fala, né, Bruno, mas a verdade é que o Rogério já tem três títulos aqui pelo Flamengo e estava lendo, vendo as estatísticas do outro dia, já são 70% de aproveitamento. Fica difícil do Flamengo ter por que mudar nesse momento, né? Sim, a gente é muito, muito feliz com o trabalho do Rogério e, assim, a gente sabe, né, que, assim, o treinador é uma peça importante demais, que leva tempo, né, para o clube entregar ao treinador tudo o que ele precisa de acordo com as ideias e o sistema e o sistema de jogo dele, os jogadores entenderem a ideia, se adaptarem, automatizarem os movimentos que o treinador pensa e precisa que sejam executados no campo e que o treinamento vai ser feito e os resultados estão vindo. O grupo gosta muito dele, respeita muito o Rogério, confia nas ideias, confia no trabalho e essa avaliação do dia a dia, mais os resultados aí dão um conforto, uma felicidade muito grande que a gente está no caminho certo com o Rogério. O Rogério é um cara que se cobra muito, muito inquieto e não estou achando a palavra correta aqui, mas é sempre insatisfeito, assim, de estar sempre galgando melhores resultados e melhor rendimento. Eu acho que é isso que o Flamengo precisa e deseja como clube, né? É isso, Rafa. Vocês viram aí a entrevista do Bruno Spindle falando sobre Marinho, sobre o Patrick também do Internacional. Ele desmentiu tudo, falou que não tem isso, não tem nada de papo ali com jogadores, possíveis novas contratações e vocês acompanharam também o embarque do Flamengo no setor aqui de embarque do Aeroporto Internacional Tom Jobim ou Galeão, como vocês queiram chamar. Beleza? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, Rafa, tamo junto, o Galera aí do canal Rafa Lamello e vamos com tudo. Um abraço. Valeu, Rafa. Fui. Valeu, meu amigo Wesley Ramon. Esse foi mais um vídeo aqui no seu canal Rafa Lamello e a gente volta a qualquer momento com novidade. Já abriu sua conta no Nação BRB Fla? Ainda não? Baixe o aplicativo, abra sua conta e utilize o cupom Rafa Lamello. sábado 10 da manhã. Sábado 10 da manhã, a grande surpresa para quem está abrindo e utilizando o cupom Rafa Lamello. Grande abraço, saudações, Júlio Brunegra. Vamos com tudo para o Equador e trazer mais 3 pontos na bagagem. Valeu!